Um estudo inédito no estado, apresentado na Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, apontou os principais desafios para o setor de inovação no Rio Grande do Sul. A pesquisa foi realizada pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, com apoio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. A gente fez uma avaliação do Sistema de Inovação do Rio Grande do Sul e abordamos três dos seus principais atores. Abordamos as instituições de ensino superior, as empresas das indústrias de extrativa e transformação e de alguns serviços intensivos em conhecimento aqui do estado e abordamos apenas o aspecto do dispêndio do governo do estado em atividades de ciência e tecnologia. Os principais diferenciais do estado fazem parte do eixo Instituições de Ensino Superior. Hoje, são 14 parques tecnológicos em operação no Rio Grande do Sul. Cinco anos atrás, eram apenas três. Outro destaque é a qualidade dos programas de pós-graduação, que atualmente ocupam a terceira posição no ranking da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Esses dados mostram que existe, sim, dentro do ambiente acadêmico, uma articulação para gerar inovações, para gerar empreendimentos. E nós estamos trabalhando no governo do estado para gerar um ambiente propício a negócios voltados à inovação, que é a moeda da geração de conhecimento, mas principalmente da geração da qualidade de vida, geração de riqueza, geração de oportunidades na economia do século XXI. Entre as maiores dificuldades está a falta de investimentos em ciência e tecnologia, tanto por parte das empresas como pelo governo. Na iniciativa privada, apenas 30% dos recursos utilizados em inovação são destinados a atividades de pesquisa e desenvolvimento. Do ponto de vista do estado, faltam recursos para equiparar o Rio Grande do Sul com os orçamentos dos estados mais industrializados. O estudo é muito positivo, porque mostra que o Rio Grande do Sul tem indicadores científicos, tecnológicos e de inovação muito positivos em relação ao cenário nacional. Nós temos capital humano, principalmente, e o que nos fica como principal mensagem é que nós temos um grande potencial para investir na área de inovação e para gerar conhecimento e gerar riqueza a partir disso. Legenda Adriana Zanotto